No início da tarde a fila de torcedores já estava assim, muita gente aguardando para comprar o seu ingresso. As vendas nesse primeiro dia foram concentradas na sede do Pato Futsal, neste edifício na rua Iguaçu, no centro de Pato Branco. O seu João chegou às 11 horas da manhã, é o segundo da fila e está animado para o jogo de domingo. Chegamos aqui 11 horas, bem certinho, estamos aí, estamos vendo aí o pessoal, temos que torcer. Somos torcedores do Pato, eu sempre acompanhei o Pato, então vamos torcer. O Paulo chegou às 2 horas da tarde, ele e mais 4 amigos vieram sem pressa, trouxeram até um lanche para esperar a liberação das vendas. Por que tão cedo? Ah, porque é o Pato, o maior time do Brasil aqui. E a expectativa para esse jogo agora de domingo? Olha, eu acho que vai ser um jogo equilibrado ali. A primeira partida da grande final da Liga Nacional de Futsal será realizada neste domingo, às 11 horas da manhã, no ginásio Dolivar Lavarda. A segunda partida vai ser realizada em Sorocaba, também às 11 horas da manhã, mas no dia 8. Se depender desse pessoal aqui que sai esperando na fila, ansioso por um ingresso, é claro que o Pato Futsal vai levar a melhor. O Pedro Henrique, de 11 anos, torcedor fanático do Pato, também deu seu palpite para esse primeiro jogo da final. Eu acho que se tudo correr bem, 1x1, 2x1 para o Pato. Você acha que o Pato leva a melhor? Eu acho, com certeza. Vai estar lá para torcer? Claro, com a família e tudo. No finalzinho da tarde, a fila ficou muito maior. As vendas começaram um pouquinho antes das 6 horas da tarde. E para quem estava na fila, foi aquela sensação de alívio, poder sair com o ingresso na mão. Nesse primeiro lote, os ingressos custam R$ 80,00 e a meia entrada, R$ 40,00.